O salve, ó que todo é o da pra na visão, ó E nós manda de coração, tá ligado né filhote Oh carinha, todo dia, com meus cria Sete pá, todo dia Oh carinha, todo dia, com meus cria Sete pá, todo dia Se prepara que hoje é roncaria Na madrugada com os pais, hoje é roncaria Tô curtindo a balada e hoje é roncaria Com as bandidas, com as mais gata, olha quem diria Fumaça no teto da poxa Eu tô com os truto e com os malote Multiplicando os pacotes, eu tô forte no contato Pesado e glocado, hoje eu tô maciçado Sigo o invocado e desbarateanado Pode vir, vem no conforto É só artigo de grife importado Embaçem no retorno e eu sei do teu gosto malandriado E elas posa no jeitão malandriado Pode vir com a solução que o problemão já tá montado Em qualquer situação, representação, pai todo lado Enquanto eu tô de boa, né? A tua bala voa aqui na terra da garoa Despara, chugou, troca E tendo marcha nas puta e nas garopas Amante da vida louca, acende logo baseado Fogo no ice, os invejosos treme Eu tô distante da sirene, distante dos recalcado Na correria eu tô gastando a reveria O carro chefe patrocina com a sua coleção de placo Fogo no ice, os invejosos treme Eu tô distante da sirene, distante dos recalcado Na correria eu gasto a reveria E o carro chefe patrocina com a sua coleção de placo Roncaria, todo dia Com os meus cria Fete e farra, todo dia Roncaria, todo dia Com os meus cria Fete e farra, todo dia Tiro de olho em todos os fracote Que quer colar do lado Só porque o bonde tá forte Pro meu gabucano De ciroc Carra, caceta, com os bigode Goleta na praia, na sul e na norte Só fumando a crema e da flor das top Só na voo Robocop Tiro no mundão Cortão de malote Conquistando lucro Longe do beque escuro Tomando as partes de assalto Sem ter que pular muro É o amor do show Pede foto junto pra seguir no Olimpac Que manda grátis conteúdo Com a loja no pulso A costa é o conjunto O ouro no pescoço No pé é o misuno O dobra não faz porque a fé pode tudo Graças a ela, nós tá no luxo Estilo vagabundo Viver no jipô, marcha no mundo De motosão fazendo barulho Aonde nós encosta Rola buco, buco Aonde nós barola Elas grita o vulgo Estilo vagabundo Jet de maluco Com mais dinheiro do que jogador de truco Assim que ela gosta muito Assim ela joga com tudo Não me davam nada Não botavam a fé Agora tô na Roncaria e Zé Zé Mané, mané Que maladro é malandro Enquanto ele fala A tropa tá contando Colo Ralph Lauren no peito do maloqueiro E na minha cira que joga Red Bull e gelo A tropa tá forte Empilhando dinheiro Contei o pacote no valão com os meus parceiros O Jimmy Joya mandou minha corda nova Que a pavola e Zé Povinho perde a linha Tô na favela do jeito que ela gosta Ela comenta que quer ser minha bandida Mas não teve educação suficiente Na escola não fui bom Mas nunca rendi pra essa porra de sistema Membro do tempo que eu dava trabalho pra PM Em cima do bordão aquela oitocentas Hoje eu quero o melhor pra mim e pros meus trutas Em cima do palco fazendo dinheiro cantando pra chucar Elas grita hoje é vida Joga pro moleque que tá contando Assiste agora artista Jogaria todo dia com os meus cria Fé que farra todo dia Jogaria todo dia com os meus cria Meu sol se anima, chama essas bandida Que ela tá no giro com o artista Fé que farra todo dia com os meus cria E nós manda de coração, tá ligado né filhote Esse é o beat do DJ Dan E nós manda até de manhã, tá ligado né Esse é o sump do DJ Bill Fé que todo dia, nós chega bem direitinho Diretamente é